Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Servidores gaúchos vão receber o 13º salário em seis parcelas ou por empréstimo. O governo do estado diz que não tem recursos para fazer o pagamento integral. As contas apertadas só vão permitir começar a pagar o 13º deste ano em junho do ano que vem. Serão seis parcelas até novembro. O projeto que precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa autoriza o abono aos servidores em caráter indenizatório com correção de 0,81% mais a variação das letras financeiras do estado. Mas quem preferir receber agora pode buscar um empréstimo em qualquer banco. O custo desta operação deve nos onerar em torno de 25% do valor da folha. Ele é menor do que seria o revés de não pagar. O estado seria responsabilizado por mais do que isso, gastaria mais do que isso. Mas, por outro lado, o servidor não terá nenhum prejuízo para aqueles que optarem em buscar fazer uma operação dessas nas instituições financeiras ou até mesmo aqueles que, porventura, não necessitarem, resolverem isso, aguardar para o recebimento dentro dessas parcelas. Servidores com outros financiamentos ou mesmo em débito com o banco também devem conseguir um empréstimo pelas garantias legais do pagamento pelo estado. As operações sempre dependem das instituições financeiras. O estado pede autorização para fazer o pagamento com data e percentuais, como foi para a Assembleia. Agora, o histórico mostra que, como o 13º é uma parcela consignável, não há problema nenhum em relação a cadastro e qualquer outro impedimento. Aqueles que já tenham algum tipo de operação, de financiamento, não teriam, em tese, nenhum prejuízo. Quem decidiu usar o 13º para adiantar as compras de material escolar vai perceber que os preços nas lojas aumentaram. Mas este valor pode ficar ainda maior no ano que vem. É o que prevê o Sindilogias de Porto Alegre. A dica é trocar marcas mais caras por linhas de produtos alternativas. Aquela mochila do personagem de desenho ou aquele estojo todo colorido e cheio de repartições vão custar mais caro para os pais na hora de comprar o material escolar dos filhos para 2016. Itens básicos, como canetas, cadernos e borrachas, também vão pesar no bolso. A previsão de fabricantes e lojistas é de que o material escolar produzido no Brasil aumente em média 10% no ano que vem. E os itens importados podem ter um acréscimo de até 30%. A inflação e o dólar são os principais motivos desta alta. Isso é o repasse da inflação. Todos os custos que subiram a 10% vão subir. E os produtos importados de 20% a 30% até um número menor do que deveria ser. Porque o dólar subiu. O dólar subindo, consequentemente, esses produtos sobem também. Para quem quer economizar, a alternativa é substituir os produtos que são mais caros em função da marca ou sofisticação pelos mais baratos. É o que faz essa dona de casa que procura um caderno para o filho. Lógico, né? Tu vai comprar um caderno de uma capa de um personagem, tu vai pagar horrores, né? Porque tá muito caro, né? Vamos e viemos, né? Já esta professora segue pesquisando preços. Estou indo de loja em loja. E o que que tá achando dos preços? Estou achando muito caro. Esses que são importados, eu acho muito caro. Mas as crianças veem a propaganda na televisão e gostam disso, né? As substituições nem sempre significam menos qualidade. E podem representar uma economia de até 50%. Um é de personagem, outro é uma capa normal. Capas de masculino ou feminino. Só que dentro deles são a mesma coisa, né? Mesma quantidade de folhas, mesmo papel, mesma gramatura. Só que o preço difere muito, né? Qual é o preço? Se você vê isso aqui é R$ 9,90, esse aqui é R$ 21,90. Então, o mesmo produto, né? Metade do preço, praticamente. Mais da metade? Mais da metade do preço. Mais da metade do preço. A polícia civil desarticulou esta manhã uma quadrilha suspeita de fornecer armas e munições para traficantes de drogas e criminosos especializados em roubo de cargas na região metropolitana de Porto Alegre. Chamada de Columbine, a operação policial começou a cumprir 22 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária em Viamão e São Leopoldo. Em uma das casas revistadas pelos policiais, foram encontradas munições dentro de garrafas, além de armas. Desde o começo da investigação, já foram presas 13 pessoas. O Departamento Estadual de Investigações Criminais informou que incluiu na operação comerciantes dos ramos de caça e pesca, porque eles estariam atuando no abastecimento das quadrilhas. Quatro taxistas foram indiciados por homicídio e dano ao patrimônio no inquérito da Polícia Civil, no caso Uber. Os homens agrediram o condutor de um carro vinculado à empresa na semana passada. Taxistas teriam participado da agressão a Braulio Pelegrini Escobar, motorista da Uber. Eles foram indiciados por tentativa de homicídio e dano ao patrimônio da vítima. Dois estão presos. Ficou bem claro a participação do Alexandre, a participação do Cauê, a participação do Valderi e a participação do Maurício, que foi indicado, foi apontado pela vítima, como sendo a pessoa que teria chamado a atenção dos taxistas para a presença do motorista do Uber naquele momento no ponto de táxi. A polícia ainda procura um quinto homem suspeito de ter participado do espancamento. Provavelmente nós ainda receberemos inúmeras desses pedidos, ainda serão remitidos à delegacia e nós também daremos continuidade com relação ao outro agressor, que ele não foi identificado, mas nós já temos as características dele, a presença dele, inclusive a presença dele na construção e nas agressões efetivas. Com a intenção de atrair a vítima para uma blitz da IPTC, dois taxistas se passaram por clientes do aplicativo da Uber. A dupla queria que o motorista fosse multado por serviço irregular de transporte de passageiros. O plano não deu certo e a emboscada acabou em agressão. Havia um plano que era de prejudicar alguém, prejudicar o motorista, prejudicar a empresa, enfim. Então isso estranha, essa postura dos taxistas batendo uma selfie, sorrindo nessa selfie, já dentro do veículo do Braulio, o qual seria agredido alguns minutos depois. O termômetro cobre o estado e traz pancadas de chuva em diversas regiões. É o caso da capital, onde os termômetros marcam 30 graus à tarde. Tempo instável e máxima de 30 também em Novo Hamburgo. Possibilidade de chuva forte no litoral. Em Tramandaí, as temperaturas não variam muito. A mínima foi de 21 e a máxima chega aos 25 graus. Per mais de 100 reclamações e denúncias de consumidores, o Procon Porto Alegre de Porto Alegre notificou hoje as lojas virtuais Ponto Frio, Americanas, Walmart, Colombo e Magazine Luiza. Também foi notificada a unidade física do supermercado nacional, na Avenida Carazinho. O motivo é a suposta maquiagem de preços na oferta de produtos durante a Black Friday, na última sexta-feira de novembro. O Procon afirma que os estabelecimentos aumentaram gradativamente o preço antes do evento, para oferecer descontos equivalentes às elevações do dia da liquidação. Teria havido publicidade enganosa. As lojas têm 72 horas para apresentar explicação e comprovação por meio de nota fiscal sobre a venda de vários produtos, os custos praticados nos últimos 30 dias e os valores comercializados na Black Friday. Bom, a proximidade do Natal aí faz com que as pessoas comprem mais, principalmente pela internet. Black Friday foi um exemplo. Mas o consumidor deve tomar uma série de cuidados para não se arrepender depois. E o assunto que a gente vai conversar com o advogado especialista em Direito Digital, a Virginia Chaves. Boa tarde, Virginia, novamente conosco aqui, falando sobre essas questões do Direito Digital. Bom, a respeito desse comércio eletrônico, o e-commerce, existe uma regulamentação que garante a satisfação para o cliente? Até a gente teve esses problemas com o Black Friday. Enfim, existe uma regulamentação até em relação ao Direito Digital? Sim, existe. Existem duas leis já vigentes no país que trouxeram algumas regras bem específicas para o comércio eletrônico, que é um decreto, que é o decreto 7692, que é especificamente só sobre comércio eletrônico. Ele tem só sete artigos, mas trata só sobre esse tema. E o próprio Marco Civil da Internet, de 2014, também trouxe várias regras, basicamente para também atender a esse comércio eletrônico. Muito sobre privacidade, sobre dados, sobre o fato das empresas... Antigamente, as empresas que tinham um site, há mais tempo atrás, elas às vezes não tinham o endereço ali para que a pessoa pudesse localizar quando elas são só virtuais, para que eventualmente fosse demandar. Então, tem algumas regras para que elas sejam mais facilmente localizadas pelo consumidor. O regulamento é um padrão até das próprias páginas, do próprio ambiente para a pessoa navegar. Existe um padrão até regulamentado. Existe esse regulamento, certo? Isso, mais ou menos para... Se a seguir, mais ou menos. Isso, regras de funcionamento, por exemplo, as empresas que têm site, que têm e-commerce, elas têm que ter os termos de uso e a política de privacidade disponíveis no site para que o consumidor possa entender como funciona, a política de troca e devolução da mercadoria, como é que vai funcionar, a questão do arrependimento, tudo isso tem que estar disponível para o consumidor acessar. Então, isso está em lei, já era uma prática que acontecia nas empresas mais sérias, mas agora está em lei, bem específico, e isso é bem importante e os consumidores têm que ficar atentos, né? Porque muitas vezes existe a regra do direito do consumidor, que também no Código do Consumidor já tinham várias regras que eram aplicadas ao mundo virtual, mas às vezes a empresa coloca lá um termo que não esteja de acordo com a lei, né? Então, isso também dá para questionar e evitar esse tipo de empresa, né? O importante é ir atrás das empresas que estão cumprindo as regras. A gente teve alguns problemas, Black Friday, faz um tempo já que... Esses são os problemas mais recorrentes? Quais são os problemas que a gente encontra na questão do comércio eletrônico, quando a gente vai fazer uma compra, por exemplo? O que é mais recorrente? Sim, os problemas mais recorrentes são problema com entrega, agora Black Friday e Natal... Eu acho que Black Friday não tanto, Black Friday teve muito problema disso, de botar os preços mais altos, né? É, super valorizar depois... Um pouco antes, depois dizer que baixou. Mas no Natal, por exemplo, que é o que vai vir agora, tem que cuidar muito a questão de prazo. A empresa não pode também... Quando a empresa geralmente é grande, é séria, ela vai dar o prazo que ela vai conseguir, né? Mas por isso que é bom os consumidores cuidarem, sei lá, a empresa nova que surge ou preço muito baixo, que pode ser que seja uma fraude, isso acontece, fraude bastante. Problema com prazo, problema na hora de trocar, ah, chegou o produto e eu me arrependi, ou chegou o produto e não é exatamente como eu queria. Esses problemas acabam chegando muitas vezes. Muitas vezes as pessoas não leem direito as características do produto e acabam se arrependendo depois. Elas podem, por exemplo, ter essa questão do arrependimento. Podem. O Código de Defesa do Consumidor prevê sete dias de arrependimento. Mas tem que ver a questão do produto. Quanto mais a empresa disponibilizar dados com relação àquele produto, o tamanho, com centímetros, tudo certinho, se é uma roupa, vai botar a medição de todo o corpo para que a pessoa possa ter mais dados, ainda pode ser que a empresa consiga dizer que a pessoa tinha todos os elementos para que ela não fosse se arrepender. Mas o arrependimento em si, previsto no Código de Defesa do Consumidor, a pessoa não precisa ter motivo. Ela pode olhar e falar, ah, eu não gostei, não é bem isso, foi um ato impulsivo, então eu não vou querer esse produto. Até porque o produto não é feito em loja física, não tem como tu enxergar, talvez. Esse é o motivo principal. São um dos motivos, na verdade, porque pode ser discrepante com aquilo que tu imaginou que ia ser. Mas também é importante que tem hoje em dia produtos que são, claro que não sei se seria isso para o Natal, mas existem produtos que são prestados na internet mesmo, e são prestados online. Por exemplo, jogos, por exemplo, aplicativos. Então, muitas pessoas pedem o arrependimento em sete dias desse tipo de produto. Mas nesses casos, já existe doutrina, enfim, falando sobre isso, de que não deve ser dado sete dias, porque a pessoa daí já utilizou aquele jogo por sete dias, já até cansou do jogo e aí não quer pagar. Não quer mais pagar. Então, nesse caso, realmente não se aplica. Mas nos outros, nesse tipo de compra, que a entrega vai ser física do produto, pode sim haver o direito de arrependimento, sem inclusive motivo. E o perigo de fazer compras na internet, por exemplo? Existe. Existe esse perigo? Existe risco e existem maneiras de a gente tentar evitar. Claro que tem maneiras, assim, que mesmo uma pessoa super entendida de internet pode cair numa fraude, porque pode vir um site totalmente igual ao site da loja que a gente está entrando, e aí a pessoa pode cair numa fraude. Mas tomando cuidados como, por exemplo, olhar lá no site da empresa, o HTTPS. O S significa que é um site seguro. Ou cuidar se tem o cadeado também no endereço da empresa ali no site. O cadeadinho também significa que a empresa é um site seguro. Cuidar as empresas que são mais conhecidas, cuidar a reputação da empresa. Muitas vezes a pessoa não conhece a empresa, nunca ouve falar, vai lá e compra. E aí, às vezes, era uma empresa que foi criada só para fazer fraudes. Então, é bom pesquisar no Reclame Aqui, pesquisar nas redes sociais, ver a reputação dessa empresa. Se é um mercado livre, por exemplo, pesquisar a reputação do vendedor, ver se ele já fez várias vendas, se foi bem. Então, tudo isso são cuidados que tem que ser feito. Até mesmo computadores coletivos também é perigoso fazer compras, né? Exatamente. Computadores coletivos pode ser. Outro risco. Então, tem que cuidar. Esse tipo de cuidados, eu acho que dá para tentar evitar alguns problemas, mas não que seja 100% garantido. Outra situação também, as formas de pagamento, por exemplo. Existem formas mais seguras que outras, aquelas mais conhecidas, Paypal, enfim, outras formas. Agora não me vem à mente, mas... E o próprio cartão de crédito, que muitas pessoas têm receio de utilizar, porque, ah, vou fornecer meus dados. A regra é que não vá dar problema, mas, inclusive, é uma forma segura, porque com o cartão de crédito ainda existe aquela forma de falar com a operadora do cartão e se tornar, eventualmente, uma fraude, que quando for feito, se por acaso for feito por um boleto ou por um depósito em conta, foi já para a conta do fraudador e não tem como voltar atrás. Então, muitas vezes, o cartão de crédito é até mais seguro de fazer a compra. Só tem que observar esses outros cuidados. Com certeza. Seguirem um pouco de cuidado aí nas compras, principalmente no final de ano, o pessoal fazendo bastante compras. Virgínia Chaves, advogada, especialista em Direito Digital, novamente conosco aqui no Canal Aberto. Agradecemos a tua gentileza e a tua atenção. Obrigada. Obrigada, hein. Obrigada, boa tarde. A sexta-feira é de instabilidade em Caxias do Sul, na região da Serra. As temperaturas não sobem muito, faz 24 graus. A região norte tem pancadas de chuva ao longo do dia. A máxima atinge os 26 graus em Passo Fundo. A chuva pode ser mais forte no noroeste. A máxima é de 26 em Ijuí. Veja daqui a pouco. Os cuidados com a qualidade e a conservação dos alimentos para a ceia de Natal. E em instantes, Dia Internacional do Voluntariado. Asilo Padre Cacique lança a campanha de apadrinhamento de pessoas idosas. Afeira Cacique lança a campanha de apadrinhamento de pessoas idosas. Afeira Cacique lança a campanha de amizade. Afeira Cacique lança a campanha de apadrinhamento de pessoas idosas. Santa Cruz do Sul, na região central, tem um dia de tempo instável e temperatura de 30 graus à tarde. Em Santa Maria, a máxima também é de 30. Há previsão de pancadas ao longo do dia. Condição semelhante em Cachoeira do Sul. A mínima foi de 21 graus e a máxima chega aos 30. 30 anos de democracia brasileira, padrões e tendências. O tema do seminário promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC não poderia ser mais atual. No momento em que se discute o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o processo político revela muita coisa sobre um país com reviravoltas e escândalos políticos. Alunos e professores se reuniram na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da PUC para um seminário sobre a democracia no Brasil. Entre as reflexões propostas, os professores destacam alguns aspectos. Essa democracia do respeito da cidadania, das igualdades, da violência. Então, acho que tudo isso é importante para a gente ter uma democracia de qualidade. Existe hoje um conhecimento muito mais expandido a respeito do Supremo Tribunal Federal, das investigações da Polícia Federal, etc. E a instituição menos lembrada são os militares. Diante do atual cenário político do país, o pedido de impeachment foi lembrado. O professor Dabene, do Instituto de Estudos Políticos de Paris, analisou o contexto brasileiro. Se a Constituição tem um artigo sobre impeachment, é legal, é constitucional. Mas as razões pelas quais tem possibilidade no impeachment é grave. Porque impeachment é uma coisa grave, tem a ver com tudo o que você sabe, corrupção, etc. Então, acho que é uma força da Constituição e da política brasileira. Já fiz com o Collor, mas ao mesmo tempo é um caos político. O recurso ao impeachment, embora pouco comum, é considerado um processo normal em países com democracias estabelecidas. No Brasil, desde a redemocratização, seis presidentes já passaram pelo Planalto. Em 1985, o vice José Sarney chegou à presidência devido à morte de Tancredo Neves, eleito indiretamente. Cinco anos depois, Fernando Collor foi o primeiro eleito pelo voto popular e é o único, até agora, deposto por impeachment. Com a queda, Itamar Franco assumiu a chefia do governo. O próximo presidente foi Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva chegou à presidência. A sua sucessora foi Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente do país. Com uma história densa para contar, nossa democracia está consolidada, mas com um processo de aprendizado em curso. É necessário que nós olhemos esses 30 anos de democracia e que avaliemos os avanços institucionais e políticos que existiram para que nós não venhamos a perdê-los. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o primeiro mandado de segurança que pretendia anular o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O pedido foi feito pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, que alegou que a presidente não havia sido notificada do recebimento da denúncia crime entregue ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E deputados do PT desistiram de dar continuidade a outro mandado de segurança para barrar o processo de impeachment. Eles alegavam que Eduardo Cunha acolheu o pedido somente para retalhar o partido que havia se manifestado a favor do processo que pode levar à cassação do presidente da Câmara. Para desenvolvermos mais este assunto, nós estamos recebendo o advogado e doutor em Direito Constitucional, Marcelo Schenck Duque. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Canal Aberto. Muito obrigado. O impeachment no Congresso Nacional, ele é um processo baseado em quem? Em questões legais, políticas ou ainda emocionais? Bom, inicialmente boa tarde aos telespectadores. De fato, o impeachment é um processo que tem uma natureza eminentemente política. O que significa isso? É um processo que vai ser decidido à luz dos humores políticos do Congresso Nacional. Isso não significa, contudo, que esse processo seja desprovido de freios jurídicos. Pelo contrário. Existe uma lei, a Lei 1079, que é uma lei antiga, de 1950, que confere uma certa conotação jurídica ao processo de impeachment. Agora, o grande traço característico, Lívia, de um processo de impeachment é a sua natureza política. E por quê? Porque a presidente Dilma Rousseff vai ter que se defender perante deputados e senadores que, eventualmente, têm simpatias e antipatias pela presidente da República. Veja que, se o processo fosse eminentemente jurídico, isso jamais aconteceria. Num processo jurídico, nós não podemos imaginar que o juiz que nos julga tem uma relação de simpatia ou antipatia com a parte, ou até mesmo uma relação de interesse com os destinos da causa. No processo de impeachment isso não ocorre. O mesmo deputado que faz oposição a presidente ou o senador, ou, eventualmente, aquele que tem interesse em tomar o poder, possui o mesmo peso de voto a favor ou contra daquele que apoia a presidente. Na sua opinião, existem fatos que comprometem realmente, diretamente, a presidente Dilma Rousseff? Bom, isso é uma coisa que vai ter que ser esclarecida no curso do processo. O que nós podemos afirmar com relativa margem de segurança, Lívia, é que existem indícios que justificam a apuração do processo de impeachment. Isso me parece que é incontroverso. Indícios há. Agora, se esses indícios vão ser confirmados ou não, isso é uma questão que depende da apuração e da deliberação política do Congresso Nacional. O processo de cassação de Eduardo Cunha, ele pode terminar antes do processo de impeachment da presidente Rousseff? É possível que sim. São dois trabalhos que ocorrerão em separado. Um perante a comissão de ética da Câmara dos Deputados e outro que é o processo de impeachment, que é um processo muito lento. É um processo que vai se arrastar, provavelmente, por mais tempo do que o processo de cassação de mandato do presidente Eduardo Cunha. Vou pedir licença rapidinho, só para a gente mostrar uma reportagem, que uma comissão especial de parlamentares, que vai ser instalada na próxima segunda-feira, vai analisar a denúncia de Eduardo Cunha e receber a defesa da presidente Dilma Rousseff. Vamos acompanhar como ela vai funcionar na reportagem do Repórter Brasil. A comissão terá 65 deputados titulares e 65 suplentes, todos indicados pelos líderes de partidos. A lei garante a participação de parlamentares de todos os 28 partidos políticos e blocos da Câmara. O PT e o PMDB terão o maior número, oito cada. O PSDB, seis. Os restantes serão de outros partidos. Depois da indicação, a comissão será eleita no plenário da Casa e formada em até 48 horas. A primeira reunião do colegiado vai eleger o presidente e o relator. A presidenta da República será então notificada do processo e terá dez dias para apresentar defesa. Depois que isso for feito, a comissão terá cinco sessões do plenário para votar o parecer. A decisão será tomada por maioria simples. Se o pedido de abertura for rejeitado, o processo deverá ser arquivado imediatamente. Caso seja aprovado, o pedido será encaminhado então ao plenário da Câmara. Bom, então se trata aí de um processo com várias etapas, né, que vai demorar algum tempo ainda. Nós temos ainda esse recesso, né, agora no final de ano. Então pode levar muito tempo ainda. Exato. O processo de impeachment é um processo que tende a se arrastar. É um processo muito complexo, é um processo traumático. E nesse sentido, Lívia, tem uma questão interessante. Me parece que há uma preocupação da bancada governista em apressar ao máximo a tramitação do processo de impeachment. E isso tem um motivo. O processo de impeachment, ele não é decidido favoravelmente ou contrariamente apenas pelo humor dos deputados. É necessário que haja uma pressão popular para que o processo de impeachment possa vingar. Isso ocorreu, nós vivenciamos, na época do presidente Collor. O impeachment se decide, no fundo, nas ruas. E como a coisa ainda é muito incipiente, quanto mais rápido ele andar, talvez menor seja o tempo das ruas elaborarem pressões nesse sentido. Então seria de interesse do governo tentar apressar o máximo possível essa tramitação. Do contrário, a pressão popular pode aumentar e as coisas se complicarem para a presidente da República. Bom, o PMDB é aliado ao PT na chapa para o governo, mas demonstra nos últimos anos, nos últimos tempos, que está se deslocando da responsabilidade de governar junto com o PT. Isso pode ser uma tendência de posição do PMDB em relação ao impeachment? Bom, é cedo ainda para falar. O fato é que o PMDB é conhecido como um partido enorme, que é em termos de composição, com muitas tendências diferenciadas dentro do próprio partido. Há visões diferentes, há uma ala do PMDB que apoia a presidente, como se sabe, há uma ala que não apoia a presidente. Nesse contexto, tem a interessante questão do vice Michel Temer, que seria o beneficiário imediato do impedimento da presidente Dilma. Então, livre-se é uma questão que só o tempo vai dizer, é conforme a bancada vai se manifestar num ou no outro sentido. E eu volto a insistir, a pressão popular vai ser decisiva nesse particular. Os deputados se sentirão mais ou menos pressionados a votarem favoravelmente ou contra a presidente, de acordo com os eleitores, o povo se manifestar nas ruas. Ok, então nós conversamos com o Marcelo Schenck Duque, advogado e doutor em Direito Constitucional. Muito obrigada pela gentileza de participar do Canal Aberto. Imagina, prazer. Boa tarde. Boa tarde. A Zona Sul O novo centro de especialidades, que faz parte do complexo hospitalar da Restinga e Extremo Sul, conta com quatro especialistas em infectologia e medicina interna. A capacidade inicial é de mil atendimentos por mês. O Ministério da Saúde investiu mais de 114 milhões de reais na construção do centro. O custeio, no valor de 5 milhões de reais mês, vai ser pago 50% pelo Ministério e os outros 50% divididos entre o governo do Estado e o Hospital Moinhos de Vento, que também é o gestor do hospital. Nós estamos apresentando, em fase final de aprovação, um projeto de segurança do paciente, onde nós devemos, em 20 hospitais no Brasil, implementar sistemas de segurança do paciente e a capacitação toda ocorrerá aqui dentro desse hospital. Um instrumento estratégico do sistema público de saúde para alavancar projetos de interesse do Ministério, do Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Alegre. O centro de especialidades recebeu equipamentos no valor de 4 milhões e 400 mil reais. São sete consultórios para atendimento especializado. Ao todo, serão 19 salas entre atendimento ambulatorial e especializado, que envolve, inclusive, cirurgias. O atendimento no hospital da Restinga é 100% SUS. É uma grande conquista da comunidade, da sociedade, da Restinga e do extremo sul de Porto Alegre. Ele é um processo, um projeto grande, que está financiado pelo PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS. O centro de especialidades do Hospital da Restinga vai atender de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia, e da 1 às 3 da tarde. O IBGE divulgou hoje pela manhã a síntese dos indicadores sociais. O documento é uma análise das condições de vida da população brasileira, com dados como demografia, educação e renda. Entre os principais pontos divulgados está a queda na taxa de fecundidade. A média nacional, que era de 2,4 filhos por mulher em 2004, agora é de 1,74 filho. No estado, este número é ainda menor, 1,58. Com essa redução constante, a previsão é de que o crescimento populacional chegue a zero em meados de 2030. Até lá, o país vive um período com sua maior população economicamente ativa. Momento para se preparar para o futuro. É o período que, em tese, a gente tem condições de criar mais riqueza, porque nós vamos ter mais pessoas em condições de trabalhar, em condições de estar no mercado de trabalho. Até para que a gente possa fazer, hoje, a poupança que a gente vai precisar para o futuro, porque nós vamos ter uma sociedade bem mais envelhecida. Em relação à distribuição por cor e raça, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com menos pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Apesar de representar apenas duas em cada dez pessoas, esse número é maior que em anos anteriores. Para o IBGE, esse aumento não representa um crescimento real da população negra. Tem a ver um pouco, assim, com a questão dos direitos, né, que vem aumentando, a questão das cotas nas universidades, né, então isso faz com que as pessoas deixem de, digamos assim, ter vergonha de declarar sua cor, entendeu, e façam hoje porque os direitos aumentaram, entendeu. Esses indicadores, disponíveis no site do IBGE, podem ser verificados ano a ano, desde 2004. Com dados como esses, é possível desenvolver políticas públicas adequadas à realidade da população brasileira. Amanhã, dia 5 de dezembro, é o Dia Internacional do Voluntariado. E são exatamente voluntários que o Asilo Padre Cacique está buscando numa nova campanha de ajuda aos vovôs e vovós que moram na instituição. Dos 150 idosos que vivem no Asilo Padre Cacique, quase metade, 40% deles, não possuem vínculos familiares. Em alguns casos, eles são os últimos de uma geração. Mas, na maioria dos casos, a família é que desfez o vínculo. O familiar chega aqui, larga o morador, dizendo que vai continuar acompanhando e não retorna mais. Também em casos de morte, sim, que ele fica como único membro da família. O Asilo Padre Cacique é uma entidade sem fins lucrativos que vive de doações da comunidade. Cada morador custa 3 mil reais por mês. A instituição não cobra nada dos internos. A campanha de apadrinhamento visa aumentar a receita do asilo, que já participa do Fundo Municipal do Idoso. O presidente achou por bem nós lançarmos uma campanha para o empresariado gaúcho para que ele adote o morador. Ele faz isso através de um carnê. Ele recebe um documento, um título como padrinho desse morador e ele faz a sua contribuição mensal com o salário mínimo. Pode servir a carnê, pode servir a internet. O nosso carnê vem em branco para que ele coloque o vencimento e o valor que ele queira. O apadrinhamento não é só financeiro. A parte mais importante é o apadrinhamento afetivo. Dona Adilis, de 74 anos, vive a sete no Padre Cacique e adora os momentos de integração com quem vem de fora para participar das atividades. A gente brinca com todo mundo. Aqui é muito bom de viver. Só os trouxas que não gostam daqui. Mas aqui é muito bom. Eu não sou trouxa. Mais informações sobre a campanha de apadrinhamento de idosos do Padre Cacique estão disponíveis na página do Asilo, na internet. Pelo telefone 51-3233-7571 ou diretamente no local, Avenida Padre Cacique, 1178. E o TV Repórter, deste domingo, às 10h30 da noite, será sobre o envelhecimento da população. Você vai ver que a qualidade e a expectativa de vida mudaram para melhor. O programa é reapresentado na quarta, às 10h da noite. Velhos vivendo mais, crianças sobrevivendo aos primeiros anos de vida, casais com menos filhos. E a cada nova geração, a pirâmide etária se modifica. A partir dos 30 anos, mudanças orgânicas já começam a acontecer. Tanto quantitativas, que alguns órgãos podem reduzir de tamanho, uma atividade celular ou enzimática pode ter uma mudança. Mas, em termos práticos, isso é pouco percebido, é pouco perceptível. Aracy é a caçula de 10 irmãos. O mais velho tem 89 e todos estão vivinhos da Silva. Pois no dia em que ela nasceu, 41 anos era a expectativa de vida no Brasil. A senhora... Você se lembra que marca a sua idade ali próximo aos 40 anos de vida? 40 anos de vida? A senhora já tinha filhos? Sim, já era até vó. Já era até vó, já sou bisa. Em março deste ano, a Fundação Piratini iniciou um projeto para não só estender o sinal da TVE, como também se aproximar das emissoras de televisão do interior gaúcho. O sucesso dessas parcerias pôde ser visto hoje, no primeiro encontro entre os veículos realizado na sede da Fundação Piratini. No evento, estiveram presentes os diretores de jornalismo, de programação e da rádio e da entidade, além de representantes das emissoras parceiras. Houve uma palestra para descrever o financiamento da produção audiovisual e um debate para buscar formas de fomentar novas iniciativas das emissoras dentro da rede de parcerias da TVE. A ideia da Fundação Piratini é de estender a rede, não só combinando outras emissoras, como também incentivar a coprodução das parceiras na programação da TVE. Os preparativos para as festas de final de ano incluem, é claro, comprar diversos alimentos e bebidas típicos das ceias de Natal e de Ano Novo. Muita gente gosta de comprar os produtos com antecedência, mas é preciso ter cuidado com a qualidade e a conservação desses alimentos, tanto na hora da compra, como no preparo. Os acordes de noite feliz, no centro do mercado público da capital, lembram que o ano está terminando e as festas começando. Neste momento de preparativos, cada um tem sua receita especial para a ceia e modos de escolher os ingredientes. A gente olha pelo preço, né? A gente vai pelo preço também, que está muito caro as coisas, mas eu sempre olho a validade. Pego fruta mais verdinha para durar mais. Vejo a validade, dou uma olhada no aspecto, na fisionomia do produto, se está legal. No mercado público, é possível encontrar uma variedade grande de alimentos para a ceia de Natal, como, por exemplo, nozes, damasco, ameixa, passas de uva. Mas é preciso tomar alguns cuidados na conservação desses alimentos. A pessoa já deve ter o cuidado quando vai até o estabelecimento para adquirir os seus produtos, né? Lembrar de levar, principalmente, uma sacola térmica, né? Para fazer esse transporte de forma correta. É preciso atenção na escolha e refrigeração dos produtos de origem animal. Se lembra muito da carne. Nós temos vários produtos à base de ovos. Eu fiz uma maionese imediatamente para dentro da refrigeração. E muitas vezes, na prática, o que acontece? A dona de casa faz a maionese bonitinha, abre a geladeira, olha ali para dentro e o que ela vê? Um monte de cerveja que o marido botou para ali. Aí o que tem que ficar na geladeira? A cerveja ou a maionese? Que diabo? Fica a maionese fora, né? A cerveja é importante estar gelada. Só que na cerveja não vai ter multiplicação bacteriana e na maionese vai ter. Dar de abafada com chance de chuva forte em Uruguaiana, na fronteira oeste. Faz 31 graus. Os termômetros ficam na casa dos 30 em São Borja, onde há previsão de chuva com trovoadas. Sexta-feira de tempo instável em Alegrete. A máxima chega aos 32. Veja a seguir. Teatro 7 de Abril, em Pelotas, comemora 182 anos com obras de reforma paralisadas. E também, inaugurado o Laboratório de Performance Esportiva em Santa Maria, futuro legado das Olimpíadas de 2016. A possibilidade de temporal em Bagé, na região da Campanha, nesta sexta-feira. A máxima atinge os 28 graus. Em Pelotas, também há risco de chuva com trovoadas. A máxima é de 27. Tempo fechado com chance de chuva forte em Rio Grande, onde os termômetros marcam 26 graus. Agora, vai ser esporte aqui no Canal Aberto. E esse assunto, quem domina? Farid Geronimo Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, meu prezado Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência de todos. Começamos o esporte nesta sexta, destacando o Circuito Sesc de corridas. Porto Alegre recebe, neste domingo, a final estadual do Circuito Sesc Caixa de corridas 2015. A prova, que tem largada prevista para as 9 horas da manhã, na Rótula das Cuias, próximo ao Parque Harmonia, reunirá classificados de 13 etapas disputadas durante o ano. Mais de 1.200 atletas participam da etapa final. Parabéns ao Sesc, porque faz e realiza competições de extrema qualidade. Agora, vamos falar de Olimpíadas. Dentro do Plano Nacional de Legado dos Jogos Rio 2016, foi inaugurado, nesta semana, em Santa Maria, um laboratório de performance esportiva, que passa a ser referência na América Latina. As informações na reportagem da TV Campus, da Universidade Federal de Santa Maria. Acompanhe. O LAPAS, Laboratório de Performance em Ambiente Simulado, foi inaugurado no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. O laboratório compõe o Plano de Legado dos Jogos Olímpicos 2016. É uma demonstração de que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos não só beneficiarão a cidade do Rio de Janeiro, ficará um legado para o país inteiro. E nós iremos estabelecer uma rede nacional para os atletas poderem treinar. Esse laboratório será, portanto, fará parte da rede nacional de treinamento, onde muitos atletas atuais e futuros atletas vão poder utilizar e ter todas as condições. O LAPAS é o primeiro laboratório do país e da América Latina capaz de simular diferentes condições de altitude, temperatura, vento e umidade para o treinamento de atletas. Ele oferece acompanhamento médico, diagnóstico e recuperação de lesões. O objetivo do laboratório é prestar serviço para a comunidade. Começou com os atletas de alto rendimento, mas isso não significa que se destina só para os atletas de alto rendimento. O laboratório já está em atividade há mais de um ano e já preparou diversos competidores, como o de Vago Ribeiro, da Seleção Brasileira de Canoagem. A gente utilizou o processo de hipoxia desde o processo antigo ainda, que nós utilizávamos ali as bolsas de oxigênio, que era um processo totalmente potátil. E agora a gente pretende evoluir para o uso da esteira, para o uso da câmera hiperbárica também, para realizar os treinamentos e estar adaptado para as competições, principalmente em altitude. Com o LAPAS, Santa Maria se torna referência em treinamento esportivo na América Latina. Sensacional. Parabéns, Santa Maria. Referência na América Latina. Sensacional mesmo. No canal aberto recebemos agora com muito prazer o Clóvis Meira, coordenador do Social Futebol Clube. É um importante, eu diria, importantíssimo projeto de esporte e também de cidadania. O Clóvis, na década de 70, foi lateral e dos bons, lateral esquerdo, jogou no Grêmio. Era reserva do Everaldo, só isso, né? Mas depois assumiu a titularidade, depois foi para o Atlético do Paraná, ficou milionário e agora está aí. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem. Boa tarde, prazer em ter aqui. Obrigado pela oportunidade de falar de um projeto que há 10 anos, a EsporteCoop, cooperativa de trabalho dos esportistas do Brasil, criada em junho de 2005 por 20 ex-atletas da Dubra Grenal, com a finalidade de desenvolver projetos de cunho social e conseguiu também serviços para nossos associados. A partir de outubro de 2005, nós começamos a atender um chamado da ESMÉ, a Secretaria Municipal dos Esportes, começamos a desenvolver o projeto Social Futebol Clube, inicialmente em 10 vilas e bairros de Porto Alegre. Por exemplo, Parque Ipanema, Atuca, Secove, Parque dos Maias, Vila Safira, Restinga, Futsal Liberato, Medianeira, Futsal Campos Cristal, Sarandi, Nova Brasília, Bom Jesus e o Vôlei Futsal Liberato. Exatamente. Vôlei Futsal é liberado, que a partir de 2009, nós somos integrados a um projeto da Secretaria Municipal de Educação, a ESMED, que se chama Cidade Escola, que prevê que a criança tenha uma atividade integral na escola. Ou seja, de manhã é uma atividade pedagógica e no contraturno uma atividade esportiva. Sim. Ou outros projetos que a escola eventualmente tenha. E o futebol foi incluído nisso, inserido nessa Cidade Escola e vem, desde 2006, com 6.300 crianças cadastradas. Hoje, nós temos 1.169 crianças cadastradas somente no ano de 2015. Que maravilha. Esse pessoal, esse grupo todo de monitores trabalham em todos esses locais que tu citaste. E são locais em zona e bairros populares de conflito social, muitos deles. E tem, durante todo esse tempo e duração do projeto, desenvolvido um trabalho que integra comunidade, projeto e escola. Ou seja, eu costumo dizer que é o futebol a serviço da educação. Não tenha dúvida, uma bela frase. Agora, Clóvis, nós teremos uma tarde inteira para conversar sobre isso. Nós vamos continuar tratando nos espaços da TVA. A TVA possibilita esse espaço. É muito bom. Obrigação nossa. Também no TVA Esportes, aos sábados à tarde. Tu queria mostrar a camiseta. Eu queria mostrar. É para mim essa grande presente? Trouxe para você. Eu queria mostrar a nossa camiseta. Vou mostrar a camiseta aqui. Que é a camiseta dos 10 anos da EsporteCoop. Muito obrigado pelo presente, viu? Os 10 anos da EsporteCoop. E quem quiser participar e ajudar, 10 segundos, qual é o telefone? É 3228-8233. Repete. Não, não, só um. Repete, por favor. 3228-8233. Clóvis, parabéns, meu amigo. Obrigado. Bom dia. Conta com a gente, conta com a TVA. Estamos aí nessa parceria. Está ok. Obrigado. Obrigado a todos. Uma das revelações, da música folclórica argentina no final dos anos 90, Tamara Castro completaria hoje 43 anos de idade. Infelizmente, um acidente de carro interrompeu bruscamente a sua vida aos 34 anos, deixando um pequeno, mas qualificado, legado. E é sobre ela que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier, fala pra gente agora. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, Lívia. Tudo bem? Boa tarde pro pessoal em casa. A gente recorda a Tamara Castro sempre com uma emoção muito forte, porque quando se fala nas intérpretes que surgiram, nas cantoras que surgiram, na esteira, por exemplo, de uma Mercedes Sosa, mas em gerações mais novas, a gente sempre fala e recorda uma rainha que é a Soledadro Pastoruti, aquela que tantas vezes tem se apresentado aqui no Rio Grande do Sul e que os fãs conhecem como La Sole. Mas há vários outros nomes e há o nome de Tamara Castro, que teve a trajetória interrompida dessa maneira brusca e trágica, como tu relataste, lá no 8 de dezembro, lá em 2006, quando fazia quatro anos, quatro dias, perdão, que ela tinha feito 34 anos de idade. Ela estava num auge que eu presenciei por estar lá na Argentina no final dos anos 90 e andar pelo Festival de Cosquim, que aí continua sendo o grande revelador de músicos e de cantores. E essa cantora da província de Buenos Aires, que nasceu lá em Ensenada, num 4 de dezembro de 72, morreu dessa forma. É até interessante a gente fazer esse alerta para que as pessoas sejam um pouco mais cuidadosas. Ao que tudo indica, ela morre porque estavam tomando mate durante a viagem, tomando chimarrão no carro. E nesse acidente morreram quatro pessoas, não só ela. Porque derramou a cuia, derramou a térmica, alguém se queimou, o motorista se queimou e por um descuido desses, se ceifa, além das outras vidas, claro, uma carreira como essa. Tamara Castro, por ser da província de Buenos Aires, a gente já associa, além do mais aquela figura morotia, uma morena clara com um chapeuzinho sempre, ela meio cheinha, é uma figura simpática, bonita, a gente associa o canto surenho, a milonga, a ueja, os triunfos. Essas sonoridades mais punkianas, porque ela era dessa região, mas ela cantou de tudo. Ela cantou música do Noroeste e Argentina, ela cantou sambas, chacareiras, ela cantou o folclore do seu país e apareceu assim, muito mais do que como uma promessa, como um nome consolidado durante aquele período do final dos anos 90 lá na Argentina. Foi uma perda muito grande, mas hoje o nosso objeto aqui não é esse, é recomendar o nome dela, porque as pessoas vão encontrar gravações e vão encontrá-la também no YouTube, enfim, na internet. Tamara Castro é a nossa dica, então, do Sul da Terra de hoje. Tá certo, Demetrio. Muito obrigada pela dica. A gente se fala, então, semana que vem. Boa tarde. Boa tarde. O Teatro 7 de Abril de Pelotas, zona sul do estado, segundo o mais antigo do país, completou 182 anos de portas fechadas. A reforma que começou em 2013 ainda não tem data para terminar, mas isso não impediu que os artistas prestassem homenagens nesta semana a esse teatro tão querido pela população. Os detalhes na reportagem da TV UCEPEL. A importância histórica do 7 é inquestionável. Ele é o teatro mais antigo do estado e o quarto do país. Mas hoje está assim, inacabado. As reformas começaram ainda em 2013, por causa do risco de desabamento. Não se podia utilizar o teatro, inclusive o acesso a ele só se dava com equipamentos de segurança. A partir de então, a gente fez um projeto, foi contratado pelo IFAM um projeto de restauração para cobertura. E essa obra de cobertura foi muito importante porque ela manteve a integridade do bem. Nós, da Secretaria de Cultura, tínhamos o entendimento que após essa restauração da cobertura, em seguida já seria feito a restauração, o restante da restauração do teatro. Mas a gente teve alguns problemas. O principal problema é em relação ao projeto de reforma, que recebeu diversas modificações e precisa passar ainda pela aprovação dos bombeiros e por uma adequação de custos. Em meio a essa espera, o tempo não para. Ele completou 182 anos de história. E quem disse que não teve festa? O teatro está fechado. Mas isso não impediu que a AMA7, a Associação de Amigos do 7 de Abril, organizasse atividades para homenagear esse espaço tão querido pelos pelotenses. Hoje a gente veio aqui dançar para lembrar o público da importância do nosso teatro, para a gente não esquecer que a gente tem uma relíquia na nossa cidade. Além de ser um patrimônio, ele é o local significativo para o artista da cidade, que na minha época estrear no Teatro Sete Abril foi a coisa mais importante que tinha. Bom, nós tivemos um pequeno problema técnico ali na matéria, um pequeno problema de som. Bom, na noite de ontem, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Porto Alegre, o músico Luciano Leães apresentou o repertório de seu disco de estreia. O CD Power of Love, do tecladista gaúcho, traz 11 canções com uma mistura de blues, soul, jazz e rock. No palco, o Luciano tocou ao lado da banda Big Tips, que também lhe acompanhou na gravação do álbum. E completam-se hoje três décadas da morte de Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. O artista deixou 70 discos que venderam aproximadamente 100 milhões de cópias até hoje, e 12 filmes que chegaram a superar um milhão e meio de espectadores. O compositor e cantor gaúcho faleceu aos 58 anos, vítima de câncer. Coração de Luto é uma das obras mais conhecidas dele. E, portanto, nós vamos encerrar a edição de hoje com imagens e música de Teixeirinha. Uma boa tarde para você, bom final de semana. Um bom final de semana e até segunda. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida Foi quando com nove anos perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida